E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal José Márcio Tech com mais um vídeo pra vocês galera. E hoje falando sobre um super aplicativo aí pra vocês estarem assistindo vídeos, vídeos não, filmes, TV e séries aí direto no seu smartphone galera. Tô falando do Razer HDTV, conforme vocês veem aí, é o aplicativo da loja, realmente muito bom esse aplicativo, porque possibilita vocês assistirem aí aos filmes lançamentos, lançamentos em séries, vocês vão ver lá que já tem inclusive os novos episódios das séries aí do momento, tipo lá Casa de Papel, Perdidos no Espaço, entre outras aí, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, vou abrir ele aqui pra vocês verem como que funciona esse super aplicativo aí galera. Pra mim o melhor aplicativo do gênero é esse aí, tá? Quando vocês abrirem pela primeira vez, vai aparecer aqui uma tela pra vocês fazerem um cadastro galera. Vocês fazem o cadastro pelo Facebook ou então vocês entram aí com seu e-mail e criam uma senha aí pra poder acessar o aplicativo aí, tá? Só vai pedir a primeira vez, a partir da segunda vez vocês já vão cair nessa tela conforme vocês estão vendo aí, beleza? Então vamos aqui aos menus, né? Aqui tem o menu de filmes, no qual vocês podem estar acessando os filmes por categoria aí, tá? Como vocês podem ver aí, ó, tem todas as categorias aí, vocês podem estar assistindo os filmes por categoria, certo? Tem algumas propagandas, basta vocês fecharem normalmente aí e vocês terão aí a chance de assistir os filmes com qualidade muito boa, filmes lançamentos aí e filmes mais antigos aí também tem disponível no aplicativo, tá? Vamos aqui a série, vou mostrar algumas séries aqui, ó, tá lá, Perdidos no Espaço, como vocês podem ver já tem aí, La Casa de Papel com a sua segunda temporada já tem aí também o Mecanismo, ó Então realmente muitas séries boas aí e como vocês podem ver aí, realmente é um menu muito amigável aí, realmente muito bem trabalhado aí esse menu desse aplicativo E vamos aqui a TV, né? A gente coloca aqui em TV, vocês podem ver que tem aí separado por categoria também, os canais de TV, muitas categorias aí, ó Vocês têm um menu exclusivamente para os canais de Telecine Bom, galera, vamos abrir um Telecine aqui pra vocês verem, ó, vamos abrir aqui o Telecine Premium pra ver o que que tá passando aqui É, como vocês podem ver, a internet que eu tô usando é uma internet de dados, mas mesmo assim vocês vão ver que vai abrir o canal aí normalmente E vocês vão ver aí que ele realmente tá na qualidade muito boa Aí, galera, ó, o canal ao vivo passando aí normalmente, tá? Vocês podem colocar em tela cheia se quiserem Aí, ó, funcionando normalmente, tá? Canal ao vivo, vamos aqui em um outro canal, vamos testar um canal aqui, vamos ver um canal aberto Vamos testar um canal aberto aqui Ó, todos os Telecines aqui, vamos no canal aberto aqui Vamos testar aqui a Globo? Vamos na Globo São Paulo, Globo SP aqui, ó Vamos aguardar, demora um tempinho pra carregar, mas depois que carregar vocês vão ver que vai funcionar aí rapidinho, tá? Normalmente aí Aí, ó, passando aí a novela normalmente aí, tá? Com qualidade boa, qualidade HD Não posso deixar muito tempo porque senão acaba dando direitos autorais aqui, tá? Vamos aqui em algum filme, vamos testar um filme aqui, pro vídeo não ficar muito longo Eu vou testar só um filme aqui pra vocês verem Vamos lá Vamos testar um filme, vamos, um tipo de filme de comédia aqui Vamos no flip Opção dublada aqui Bom, galera, o clique por algum motivo aqui não funcionou, tá? Pode acontecer com qualquer aplicativo mesmo de alguns filmes não funcionar, tá? Então vamos a algum lançamento aqui Vamos Aqui nos lançamentos Vamos no passageiro aqui, ó Que é um filme bem novo aí Ele é legendado, tá? Aí, galera, funcionando normalmente, tá? Tá dando umas travadas aqui, mas é porque realmente a minha internet tá um pouco lenta aqui Mas como vocês podem ver, ó, qualidade boa, tá? Em HD, realmente Um aplicativo muito bom aí, tá? É... Vamos testar aqui um outro filme Vamos testar aqui de um monte, bem-vindo à selva Que é um outro filme novo aí Aí, galera, ó Funcionando normalmente Como vocês podem ver, ó Como vocês podem ver, ó Travando um pouquinho, mas Igual falei Tô na internet fora de casa aqui E realmente não é uma internet muito rápida Mas Como vocês podem ver, ó Qualidade boa Realmente É um aplicativo muito bom mesmo, galera Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Compartilhe Se inscrevam no nosso canal E até o próximo vídeo, galera Valeu!